Música Encontram-se a todo vapor os preparativos para o Carnaval Guaxupé 2016 do bloco O Sistema, cujo evento acontecerá entre esses dias 5 e 9 de fevereiro no Clube Guaxupé. Com a expectativa de suprir a grande demanda regional de foliões, haja vista que o poder público local não fará grandes espetáculos noturnos, este ano os organizadores oferecerão shows de alto nível, com segurança, conforto e muita diversão. São 14 atrações, entre elas, daqui da região, Maurício Farato, Grupo Tocto, Johnny Marques Cristiano, Pedro Diego, Flávia Oliver, DJ Udi, eles vêm com projetos de pentatônicos também, que é muito legal para a galera conhecer. A banda Romeu e Julieta, a banda Convoy, então a gente, entre outros, que vai ter bastante gente para apresentar lá para vocês. E vão ser 10 horas de festa por dia, serão 5 dias de sexta a terça, então vai ter bastante tempo aí para a galera curtir. O Carnaval do Bloco, o Sistema, já confirmou os espetáculos musicais da banda Efinito, DJ Babá, Romeu e Julieta, Gil Matos, Maurício Fará, Banda Convoy, Projeto Pentatonix, Giovanni Ribeiro, DJ Flávia Oliver, Pedro e Diego, Grupo Tocto, Elisei, Johnny Marques e Cristiano, entre outros. Disponíveis para venda na Banca Martins, em Guaxupé e na loja Bangalô, em Guaranésia, os abadás também podem ser encontrados no site oficial www.osistemaoficial.com.br. A gente tem 5 promoters, tanto em Guaxupé e em região, temos 2 pontos de venda aí, loja Bangalô, em Guaranésia e Banca Martins, e tem a venda online também no nosso site também, que aí a galera pode estar parcelando até em 3 vezes também pelo site. Aguarde para logo mais, no Jornal Jogo Sério, outras novidades a respeito do Carnaval Bloco, o Sistema 2016. Com entrevistas de Thaís Duarte, imagens de Wade Carneiro, Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé. Tchau, tchau.